O jornalista José Neumann e Pinto foi convidado a uma audiência pública na Câmara dos Deputados e perdeu a chance de ficar calado, pois ele defendeu leis duras para caluniadores na internet. Neumann e Pinto acabou de se juntar ao trio Parada Dura, formado por Cedinha Campos, do PDT, Deputado Estadual do Rio de Janeiro, ministro do STJ, Nancy Andrigue, todos da velha geração, supostamente contra a ditadura militar, ficar mais ávidos em estabelecer a ditadura digital em campo que eles não conhecem, ou seja, a internet. Neumann e Pinto está incomodado com uma acusação falsa, ou seja, uma calúnia de um suposto estupro de uma menina de 9 anos que teria ocorrido na cidade de Campinas. Para começo, ele nem sequer deveria ter se incomodado com essa acusação, já que, se é falsa, então cabe ao caluniador provar a sua acusação. Mas ele perdeu tempo, deu importância ao caluniador, mobilizou a polícia para que investigue a justiça, gastou dinheiro público à toa. Então, o problema não é quem é alvo da calúnia, o problema é o caluniador. O problema está com ele, ele que deve provar o que está alegando. Se ele não provar, ele cairá em descrédito, obviamente. E aí alguém vai levantar esse discurso em defesa da honra, da reputação, mas como eu falei naquele vídeo, que eu recomendo que o Neumann e Pinto assistam, porque difamação deve ser permitida, por exemplo, a reputação não lhe pertence, a reputação é apenas o que as pessoas pensam de você. E se você defende leis duras contra a calúnia, difamação, injúria, etc., então você está tratando a população de forma infantil. E você está perdendo uma oportunidade de promover o ceticismo entre a população. Ou seja, aquele que defende esse tipo de lei assume automaticamente que toda afirmação feita só pode ser verdadeira. Do contrário, seria crime e ninguém iria se arriscar, o que é uma grande mentira. E o pior ainda, essa defesa de leis duras assume a falsa premissa de que nós temos que ser reféns da opinião alheia, o que é uma inverdade. Dane-se a opinião alheia. A opinião alheia não pode condicionar a sua vida. Inclusive, eu ouso dizer que aquele que vive em função da opinião alheia já não pode ser um homem livre. Se você tem um problema com calúnia, é problema seu. Não justifica recorrer ao Estado para criar uma lei geral que afete todos. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum. Pode me caluniar, difamar, não vai me afetar em absolutamente nada. Então, eu não estou pedindo esse direito para o Estado. Só que o fato dessa velha geração não ter se adaptado à internet, nem sequer saber o que significa, por exemplo, um troll, não entender nada da cultura da internet, não lhes dá o direito de tirar o meu direito de, se eu quiser, injuriar, caluniar, difamar quem eu bem entender. Pois tudo isso é apenas liberdade de expressão, meu pensamento, minha boca, ninguém vai controlar, muito menos o Estado. Até porque, na internet, algo postado nunca mais vai sair da rede. Então, é completamente inútil recorrer à lei estatal. E mostra uma ignorância total, achando que o Estado tem poder sobre toda a internet. Não tem, e não tem eficácia nenhuma. Tanto é que o processo da deputada Cidinha Campos, ou seja, eu nem recebi a intimação sobre algo que a justiça considerou urgente e com risco de dano irreparável. Só me resta da risada. E Neumori Pinto, por que você não pega a sua censura, enfia lá na sua casa e... E Neumori Pinto, E Neumori Pinto, E Neumori Pinto, A CIDADE NO BRASIL